Eu queria agradecer muito a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, agradecer ao povo o apoio que o povo me dera, a confiança que depositaram em mim. Hoje nós estamos iniciando aqui com Deus na frente, que Deus nos dirija, sempre que renuncie qualquer tropeço que tiver pela nossa frente. Essa semana é a semana da definição dos brocos, das comissões, é uma semana importante. Vamos ficar aqui na capital essa semana para ir adiantando as conversas sobre os brocos e também sobre as comissões. Eu queria dizer ao povo de toda a nossa região, de todo o nosso estado, que vou contribuir ao máximo que eu puder para dar uma condição de vida melhor para cada mineiro. Porque o povo anda muito descrente, talvez com o jeito de fazer política. Não vou falar que é todos os políticos, talvez com o jeito de fazer. E o povo está querendo acreditar em alguém, está precisando e querendo acreditar em alguém. E eu quero capacitar uma equipe a quem vocês possam confiar e acreditar no nosso mandato. Esse mandato vai ser uma ferramenta muito boa e é uma ferramenta boa para quem tem intenção de ajudar o próximo. E a nossa intenção é pura e verdadeira. Nós vamos lutar e dar o máximo de nós para dar uma condição de vida melhor para o povo e para fazer de novo que o povo volte a acreditar na política. Porque tudo nós dependemos da política. Se às vezes todo mundo recuar, como que vai fazer? Então o que eu quis entrar na política foi porque eu vi o povo recuando. Talvez você pedia para uma pessoa apenas filiar. E ele dizia que não, ah, não vou mexer com isso não. Dá a impressão que é uma coisa muito ruim que está acontecendo. Ninguém quer filiar, talvez ninguém quer conversar em política. Mas nós dependemos, nós todos dependemos da política. Aí eu resolvi de fazer a minha parte. Talvez você que esteja aí no sofá da sua casa querendo mudança, mas você não reage, talvez você não vai conseguir essa mudança. Às vezes você comentando com o seu vizinho e só não vai resolver. Às vezes se você indicar alguém da sua comunidade para representar a sua comunidade, talvez você ia contribuir muito com a política. Porque quem sabe quem são as pessoas boas aí da comunidade é quem convive aí. É mais fácil, talvez, ter um bairro que não tem um vereador. Faça uma reunião, procura dois, três nomes, peça para filiar e indica essa pessoa. Se você indicar, você vai evitar de que aquela pessoa venha de cima para baixo, que você não filia ninguém. Às vezes não tem interesse na política. Depois você tem que aceitar aquele que vai. Então é interessante que nós voltamos a ter interesse pela política, de pôr gente nova, gente diferente na política. A política que está precisando de você. Eu, para montar equipe, sabe, é muito difícil. Porque é muitos amigos, muitos companheiros e muitas indicações. Esse mês eu vi currículo e fiz entrevista quase que o mês todo. E agora acabei de sair para almoçar. O pessoal ainda estava, muita gente que tem 20, 30 anos aqui dentro e talvez ainda não conseguiu um local para trabalhar. O povo está procurando, gente indicando. Mas você montar uma equipe hoje não é fácil. Por quê? Porque você tem que agregar competência e confiança para andar junto. Uma pessoa hoje de confiança, está difícil de você encontrar 100% de confiança. E quando você precisa de contratar uma pessoa de confiança e competente, ainda fica mais difícil. Mas de confiança você ainda acha, procura, analisa, informa. Agora, essa competência nós podemos capacitar elas. Primeiro tem que ser de confiança. E depois nós temos que capacitar. Então, nós estamos formando uma equipe. Eu vou entrar com esse mandato com 70% da equipe. Eu não vou preencher todas as vagas. Senão amanhã ou depois eu preciso de uma peça tão importante para o mandato e eu não tenho a vaga. Aí, para mim, tirar uma pessoa e colocar outra vai ser muito difícil. Mas daqui dois, três meses, se for preciso de eu tirar, pelo menos eles não vão cramar de mim que eu dei a oportunidade. Então, aquele que vestir a camisa, que respeitar o povo, que lutar para que nós façamos um bom mandato, vai ficar comigo até o final do mandato. Vai depender só da equipe, não de mim. Porque nós vamos reunindo e vamos pedindo como que a gente vai querer trabalhar. Aí, no final desse mês, agora, é capaz que eu já vou montar... Está com 70% da equipe montada. Aí, nós vamos fazer um planejamento do mandato lá em Nova Resende. Eu vou pegar o pessoal de Belo Horizonte. Vamos deslocar até Nova Resende. Nós vamos ficar confinados, só a equipe, lá na roça do meu pai, lá na Penha, para nós fazer um planejamento do mandato. No outro dia, eu vou apresentar a minha equipe para a região. 60 cidades vai estar lá. E vou apresentar a região para a minha equipe. Cada pessoa da equipe, já com o cartão, quem for me representar na área da saúde, da cultura, jornalista, assessoria jurídica, assessor, chefe de gabinete. Aí, eu vou estar apresentando a minha equipe para a região e a região para a minha equipe. Eu acho que ali nós vamos começar a caminhar para fazer um bom mandato. Eu queria convidar a todos para que virem a Belo Horizonte visitar nosso gabinete, que traga as suas demandas. Nós vamos estar aqui à sua disposição. Nós não sabemos a situação que vamos encontrar o governo. Às vezes, essa demanda, algumas, pode ser atendida em breve. Algumas, talvez, vai um tempo. Mas eu queria convidar a todos que visitam o nosso gabinete. E a casa onde eu aluguei para nós ficar aqui em Belo Horizonte vai ser uma casa, sim, que eu vou estar morando nela. E também, algumas pessoas da nossa região que precisar, aqui na capital, de um auxílio, de um apoio, que possa procurar a nossa casa. Vai ser uma casa de família. Vai ser uma casa daqueles que mais precisam. Às vezes, para uma pessoa acompanhar um irmão, uma pessoa da família que está fazendo um tratamento de saúde em Belo Horizonte, às vezes tem que ficar aqui um dia, dois, até uma semana. O hotel aqui é difícil. Tem dia que nem vaga tem. Então, a nossa casa vai estar à disposição do povo. Vai ser uma casa de família, de respeito, sem farra, sem som, sem bebida alcoólica. Eu quero muito frisar a família. Quero respeitar o povo, a minha equipe, que a equipe também respeite a minha família, aproxima. Quero que minha mãe, meu pai, minha esposa, os filhos, que participem desse mandato. Porque, para mim, chegar até aqui foi uma luta. A gente sabe de todas as dificuldades que foi para chegar aqui. Mas eu tive um apoio muito grande da minha família. E, quando se trata da casa, não existe nada melhor do que a casa da gente. Talvez você saia cedo, anda, vai por aqui, por ali, resolve uma pendência aqui e ali, mas não tem nada quando você volta para a sua casa, junto com a sua família. Então, às vezes, a pessoa hoje está em casa e está bem. Às vezes, amanhã, amanhã é essa aqui na capital, por um acidente, alguma questão de urgência, segundo a família. Chegando aqui, não tem esse auxílio, esse apoio. Isso acontece no dia a dia com muita gente. Hoje, tem uma mulher do Cabo Verde aqui que está... O esposo veio para fazer um transplante e ela está há 10 dias no hotel. Ela já vai lá para casa. E é a pessoa que tem dificuldade. Aí, hoje, nós já falamos, e ela ia ter uma reunião com um médico. e não sabe, deve ficar mais 15 dias aqui. Então, essa casa é para auxiliar, vai ter um motorista, um carro, precisar buscar uma pessoa no hospital, na rodoviária. Nós vamos dar todo o auxílio, principalmente aquelas pessoas que mais precisarem. MilBR, provedor de internet em Muzambinho, desde 2004. Administrada com competência por uma equipe qualificada. Atendimento personalizado aos nossos clientes. Nossos profissionais estão sempre prontos para atender com rapidez e eficiência. milbr.net, seu provedor de internet em Muzambinho, Juruáia e Mocó.